O que foi, velho? Qual foi, velho? Me levaram o bagulho, cara. Me levaram o bagulho. Uns quatro caras lá chegaram em mim e falaram que você tava devendo pra eles e me espancaram e levaram o produto, cara. Levaram tudo, cara. Só deixou comigo a bolsa vazia. Eram quatro caras, eu não dei conta. Pereira, cadê meu bagulho, Pereira? Falaram que você tava devendo eles e foi até culpa sua, entendeu? Ô, rato, eu não sei o que fazer, cara. Olha, eu tô com um problema sério lá na minha... Pô, pô, deixa eu dizer, cara. Um vagabundo lá engravidou minha filha, cara. Eu tô precisando que você me arrume mais uns produtos desses aí. Eu vou vendendo e eu vou dar um jeito de pagar. Pereira, eu não sou assistente social. Cadê minha grana, malandro? Eu sei, mas é que... Pô, eu tô trabalhando com você tem pouco tempo, mas você já me conhece. Você sabe, né? Que eu nunca falei com você, cara. Eu não sei. Eu não sei o que eu faço, cara. Eu levaram o produto. Levaram. Eu não... Você não sabe o que faz, malandro. Cadê a minha grana, truta? Cadê a minha grana? Você tá achando que isso aqui é brincadeira, malandro? De qual que é? Cadê meu bagulho, irmão? Cadê meu produto, tio? Calma, rato. Eu quero meu bagulho, velho. Calma o que, malandro? Calma. Você tá querendo o que? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é meu vagabundo. Olha essa merda. Você vai pagar vagabundo. Eu quero a minha grana. Eu quero a minha grana. Calma, rato. Você tá achando que é brincadeira? Calma, rato, caramba. Você tá achando que é brincadeira, malandro? É brincadeira, você vai dar um jeito. Você vai e vai roubar o banco da bachada. Banco? Você vai descer, vai roubar e vai trazer minha grana meia-noite. Eu não tenho perito, né, porra? Se não trazer até meia-noite, amanhã você é aquela vagabunda da filha sua. Vamos pro pau. Você tá entendendo? Mete o pé daqui, malandro. Sai do meu barrado. Mete o pé, malandro. Sai fora. Porra, mano. O maluco só dá trabalho pra gente, tio. De qual que é, malandro? Tchau, tchau. Tchau, tchau.